Quinta-feira, 2 de novembro, na novela Terra e Paixão. Ramiro assegura a Antônio que o assassino contratado não tem conhecimento de que o chefe tenha encomendado o crime. Gentil comunica a Jônatas sua intenção de buscar vingança em seu nome. Aline relata a Caio que existe a possibilidade de Jônatas ficar impossibilitado de andar. Anneli compartilha com Luíde suas suspeitas de que Hélio possa ser filho de Ágata. Ágata surpreende Antônio com sua agressividade, acusando-o de ser o assassino. Marta dá permissão para que Petra retorne para casa. Andrade tenta convencer Gladys a montar um curso noturno. Aline expressa a Gentil seu desejo de auxiliar Jônatas na administração das terras de sua plantação. Inscreva-se agora aqui no canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita. Aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.